Os pobres, né, e outros não devem ganhar, né, que era a posição de ser candidato, é uma situação foca no Brasil, no norte, com muitas interpretações, e que está muito por dentro da situação, para você dar uma opinião sensata a respeito do que está acontecendo nos países, um show de interesse muito grande, o que está aqui no jogo, pode ter sido feito. Próximo a campanária. 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 Obrigado.